Ladrão furta, carrinho de carregar lixo no bairro Chacras, Panorama. É, cada um. A ação, como você está vendo, foi flagrada por câmeras de segurança, meu amigo Tarsis Duarte. E essa vítima chamou a polícia, né Tarsis? Olha lá. Rafa, na verdade não chamou a polícia porque essa vítima falou assim que tem sido frequentes os casos de furtos e roubos ali na região. Está um pouco até descrente, desmotivado dessa situação. Mas mandou o vídeo do flagrante para a nossa equipe que agora estampa a tela do Balanço Geral. Nesse vídeo a gente consegue ver aí que o rapaz chega de frente ali ao veículo, que está de frente à residência, analisa o carrinho, entra por baixo dele, e sai carregando o equipamento nas costas, na maior cara lavada. Esse furto aí aconteceu ontem à tarde na rua Sibipiruna. O carrinho é usado constantemente para retirar o lixo de dentro da residência que o dono do carrinho aluga para eventos. O carrinho aí em questão custa entre mil e mil e quinhentos reais. Nós procuramos a polícia militar para cobrar uma resposta sobre a reclamação do morador. Estamos aguardando o retorno, mas reforçamos, amigo e amiga do Balanço, sobre a importância do registro do boletim de ocorrência. É com base nesses registros que a polícia se organiza, cria novas estratégias e mais do que isso, investiga o crime. Rafa. Exatamente. Eu sei que a população está cansada, né, Tars? São diversos os crimes, os furtos, e a população fala, nossa, é difícil isso, é complicado. Eu compreendo. Mas o que disse o nosso repórter, Tarsis Duarte, ele tem toda a razão. A polícia não tem como saber a partir do momento que não se tem um registro. É fundamental existir esse registro para a polícia entender. E a ousadia desse cidadão, olha lá, ó, olha, olha só. E pesado, né, uma estrutura pesada, e mesmo assim ele levou. É, cada um. Flagrentes como esse, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o 997-98-9900, você faz o programa junto com a gente. Mas repetindo, a partir do momento que você foi vítima de um furto, de um crime, registre a ocorrência. Registre um boletim de ocorrência. Procure a polícia. Registre um boletim de ocorrência.